Eu não consigo decifrar o significado. Ok, impossível decifrar, mas tá de boa. Vambora, vamos continuar. Aqui está. Templo da montanha. O legal é se tivesse alguém aqui já embaixo. Não tenho espaço suficiente para isso. Ok, mas para isso você tem. Não sei por que ela ainda não anda com duas pistolas. Como era o clássico da Tomb Raider. A gente devia ter duas pistolas. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Beleza, vambora. Entrei. O Norat e Rakan acabaram de ir. Abra o portal que ela vai estar pronta. Ok, tive aqui vendo a fogueira. Por enquanto ainda não consigo fazer nada. Para onde é que eu tenho que ir? Para lá. O que tem aqui? Está cheio. Maravilha. Dinheiro. Que eu ainda não percebi para que serve. Quer dizer, eu sei para que serve. Só acho que não faz sentido, cara. Tem coisas que sinceramente eles inventam muito. Ai. O cara está descosta, mano. Errei. Ah, fala sério. Vai te catar, maluco. Não, não. É. Ela está descosta, mano. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Deixa eu voltar e ir pra lá. Beleza. Descatar, moleque. Se der pra ser com arco e flecha, eu vou com arco e flecha. Mas se não der pra ser com arco e flecha, vamos embora. Peguei o sangue deles, que o sangue deles é bom. O que é isso aqui? Nada. Esse parece ser o lugar certo. Não tenho espaço suficiente pra isso. Aquele é o portão que preciso abrir. Então vamos lá abrir o portão. Deixa eu pegar logo esse aqui. Na boa. Aprender a respeitar. Esse é o segundo. Eu nem espero muito. Depois que fizeram a Lara de ninja, tá de boa. Só na garganta. O que ele vai por cima? O que ele vai por cima? Morte da águia. Ah, já me viram. Como é que viram, mano? Fala sério. Descatar, maluco. Quem é o próximo? Quem ali? Agora é só abrir aquele portão. É impossível. Não posso levar mais nada. Bora. Cara, pena que não consegui ir sempre em modo ninja. Se eu tivesse conseguido, era da hora. O que viram lá os outros? O mecanismo do portão pode estar no topo daquela parede. Opa. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Ah, isso é que eu queria ver. Não tem mais nada que eu posso pegar aqui, não. Então vamos subir. Vamos embora. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a todos por terem assistido. Deixo os vossos likes e principalmente os vossos comentários. Que é assim que eu vou analisando se vocês estão gostando das séries ou não. Galera, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem assistido. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Eu vou nessa e fui. Juntun e Xokol! Calampil! Vai! Puchu! Tire ele daqui! 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 Tire ele daqui!